Tá aí um assunto que nós vamos falar muito daqui pra frente, porque o verão já está chegando. Tudo bem contigo, Luciano? Tudo bem, Navarro. O assunto é ar-condicionado. Hoje não tem uma casa, uma empresa que não tem um ar-condicionado ou que não tem essa necessidade, não é mesmo, Luciano? É, porque o ar-condicionado, diferente do que as pessoas pensam, não é só pra refrigerar. É pra tratar o ar também que você respira. Você respira melhor quando você tem um ar-condicionado. E tudo isso você vai encontrar, essas dicas e muito mais, aqui na Santuar. Guarde bem esse nome, porque quando a gente fala de ar-condicionado também, a gente tem que falar de empresas sérias. Essa é uma empresa séria que ela pode atender todos os tipos de serviços e obras, porque ela é totalmente regulamentada, né, Luciano? Fala pra mim. O que acontece, muitas vezes os empresários buscam empresas fora de São José dos Campos que não atendem a regulamentação. A Santuária tem todas as normas técnicas, serviço autorizado das grandes marcas do Brasil. Então, ou seja, se você tem uma indústria, tem uma grande empresa ou até mesmo a sua casa, pode ligar sim pra Santuar, que eles fazem serviço de manutenção. Manutenção preventiva, corretiva, tudo que é relacionado ao ar-condicionado, a Santuar atende. Com qualidade e com equipe própria. Nós não trabalhamos com terceirizados. Equipe totalmente própria, ou seja, o mesmo padrão que você vai ter na hora que você ligar aqui pra Santuar, vai ter alguns profissionais que vão executar o serviço na sua casa, na sua empresa, empresa totalmente regulamentada. Agora, preço é o melhor da região, com certeza, porque a Santuar trabalha direto com os fabricantes, não é mesmo? Nós representamos os grandes fabricantes do Brasil. Como por exemplo? Como Daikin, Fujitsu, LG, Samsung, entre outras. Por isso, nós temos os melhores preços em produto e em serviço. Vamos fazer o seguinte? Tá querendo colocar um ar-condicionado aí na sua empresa? Quer colocar um ar-condicionado na sua casa? Ou já tem um ar-condicionado? Precisa fazer manutenção? Vamos ligar agora pra Santuar, que o orçamento é sem compromisso, não é mesmo? Sem compromisso. Vamos até a sua empresa, a sua casa e fazemos o orçamento sem compromisso. Telefone qual que é, Luciano? 3308-3218. Pode mandar um zap também, né? Pode mandar um zap, 97603-1326. Olha, Santuar está aqui no Jardim das Indústrias, o endereço? Avenida João Batista Soares, Queiroz Júnior, conhecida como Ferradura. Ferradura, fácil de achar. 1068. Luciano, um prazer estar contigo. Prazer não. Olha, gente, ar-condicionado tem que ser com quem entende uma empresa séria e o nome certo é? Santuar. Vem que é show.